Qual a melhor erva para agapilore e tireoide? Agapilore e tireoide. Vamos lá. No tratamento da agapilore, eu sempre gosto muito de trabalhar com uma planta chamada guassatonga, tá? Nós podemos preparar a guassatonga, basicamente, duas ou três formas, tá? Você pode fazer o chá da guassatonga por infusão e tomar uma xícara de chá três a quatro vezes ao dia. Assim como você pode também preparar uma tintura da guassatonga com as folhas dela e tomar aproximadamente de 30 a 40 gotas três vezes ao dia, no caso do tratamento da agapilore, tá? Da helicobacter pylore. Então, a guassatonga, que é conhecida também como erva de bugre, é uma das melhores plantas que eu conheço para tratar agapilore. Não tem quase que nenhum caso de aluno meu que não tenha utilizado a guassatonga e tenha tido resultados fabulosos nessas situações de agapilore, tá? Então, experimente, faça o uso da guassatonga, depois vem aqui e deixa os comentários nesse vídeo aqui para nós, dizendo como foi os seus resultados, tá bom? Uma terceira forma ainda de preparar o chá da guassatonga, Desculpa, de um uso da guassatonga, seria um extrato seco padronizado que a gente encontra em casas, em farmácias de manipulação na realidade. Você pode mandar fazer na farmácia de manipulação aproximadamente de 400, 500 miligramas do extrato seco padronizado de erva de bugre, guassatonga, a mesma planta, e a gente utiliza 3 vezes ao dia aproximadamente, tá bom? Então, eu vou colocar aqui agora guassatonga, tá? Conhecida também como erva de bugre, lá no Rio Grande do Sul, ela é muito conhecida por esse nome. Nome científico caseária silvestres, tá? Então, a gente pode estar utilizando ela na forma de tintura, 30 gotas 3 vezes ao dia, 30 a 40, né? Depende da situação, tá? Na forma de chá por infusão ou extrato seco padronizado, tá? No caso da H. pylori, seria basicamente isso. Agora, a outra pergunta da nossa colega foi o quê? O que seria bom? Qual erva a gente poderia estar utilizando para a tireoide? Só que eu não posso responder essa pergunta, porque eu não sei o que você tem na tireoide. Eu não sei qual é o problema. Você tem tireoidite de Hashimoto? Você tem um hipertireoidismo? Você tem hipotireoidismo, tá? É a mesma coisa quando vocês perguntam pra mim. O que é bom pra vesícula? O que é bom pros zins? Não sei, depende. Depende qual é o problema que você está apresentando. O tratamento para hipotireoidismo é um. Pra hipertireoidismo é outro, tá? Então, eu sempre deixo isso sempre muito bem claro lá pros alunos do alinhamento com ervas também. Essa diferença, ok? E aí E aí